Aí depois, tá ligado? Falo merda aqui, e aí não quero postar o vídeo depois. Então eu vou lá, faço 5K, jogo bem pra caramba. Foda, né? Barista não, muito forte, né? Mas eu comprei um moedorzinho bom e uma balancinha, porque eu tinha um moedorzinho bem ok aqui, né? E tinha uma balancinha ruim. Aquelas balancinhas mais ruinsinhas, sabe? Aquelas que não pesa nada. Daí eu troquei. Agora eu peguei uma balança de precisão nervosa. E peguei, hein? Dá pra emendar um desse no outro, assim? Nossa, já era. Anulia a escada, filho. Moleque, eu peguei uma balança muito linda, mano. E é uma balancinha com cronômetro, né? Pra você conseguir passar o café cronometrando a água, né? Ah, a balancinha é muito da hora, porque você coloca, aí você deixa no modo automático e aí conforme você vai fazendo a... Tem um nome, né? Mas conforme você vai pondo a água... Eu não sei o nome, porque eu não sou um barista ainda. Mas conforme você vai jogando a água, aí ele vai cronometrando, tá? Irada, irada a balança, tá? Mas é isso, a idade chegou, né? Então no lugar de comprar hoje coisas de videogame, coisas nerds, apesar de que eu comprei os bagulhos de D&D, que eu já estou bem feliz. Comprei coisas pra fazer café, mano. A idade é um negócio maluco, né? A idade é um negócio louco. Mas qual que é a fita? O dólar tá muito alto, né? Então, assim, as coisas já estão caras, porque o dólar está muito alto. Mas mesmo assim, antigamente até... Beleza, mesmo com o dólar alto ainda, na última trip que eu fiz antes da pandemia e tal, ainda, apesar do dólar estar muito alto, segurava as mãos e ainda compensava. Mas agora, as coisas estão custando muitos dólares. Aí fudeu, aí combou. Combo, as coisas estarem custando muitos dólares e o dólar está muito alto, mano. Aí ficou impossível, chat. Ficou impossível, mano. Comprar qualquer coisa, nada vale a pena. Nada, 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 nada. Tá tudo caro. Então só vale, tipo, se você acha algum bagulho, tipo, muito promoção, tá ligado? Ai. Nossa, eu queria pegar aquele brano, tudo bem. Eletrônico, nossa, eletrônico está muito caro, mano. Alex, eletrônico está muito caro. Eu estou falando, entendeu? Tipo assim, o dólar não está numa conversão boa, mas antes compensava. Só que agora não está compensando, porque as coisas estão custando muitos dólares, mano. É, mano, é um bagulho, é um absurdo, mano. É um absurdo. A gente ficava, tipo, enchendo... Apesar que eu estou tranquilo também, né? Eu não preciso hoje de muita coisa. Mas... Mas, cara, a gente ficou assustadíssimo, mano, com o preço das paradas, mano. Cadê a barba para te falar, ué? Tá, Lincoln, valeu pelo seis, mano. Eu estou sem barba porque eu vou fazer uma cirurgia na terça-feira, Lincoln. E eu tive que remover a famigerada barbíssima. Op 4, last operator standing. E aí, eu tenho que remover a fama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Lingãozinho. Vai dar tudo certo. Mas posso garantir que vai ter conteúdinhos aí no YouTube. E se tudo der certo, minha recuperação aí for do jeito que a gente tá planejando aí. 15 diazinho, tamo de volta. Ah, mano, eu não tô mexendo no ataque hoje, chat. Mas a Ibaninha, no final das contas, acho que é o que melhor encaixou, né? Não tô atacando certo. Do silenciador. Pra quem não sabe, eu não sei se mudou alguma coisa no meta, né? Como eu fiquei muito tempo aí... Muito tempo não, mas esses 10 dias, às vezes, já é o suficiente pra dar uma mexidinha no meta. Mas os silenciadores, eles não tiram mais o dano da arma, né? Então, é só aprender a controlar o record com todos os silenciadores. O barulho é lindo. Enfim, então é por causa disso. Gente, eu nunca tinha visto esse cofre aqui, velho. Tem barras de ouro, mano. Que valem mais do que dinheiros. Ah, eu gosto de fazer essa entrada por aí. Ah, já era. Ative o que usar pra controlar o recuo das armas. No PC, o cotovelo. Essa dica que ele me deu foi o astrinho. Ele falou que decora as puxadas de cotovelo no... Das armas. Que viola na polícia, draca. O que é isso? Legal Ah, nem participei, velho Pô, nem brinquei nesse round Meu time deu uma amassada de 3x0 E eu nem pude brincar Mas tá bom, porque eu fui bem, né? Eu moro Deu o que? Um 4x0? É isso? Eu morri em algum round? Eu não lembro Ah, tá bom então, né? Se for um 4x0, tá bom Vai aqui, vai aqui Eu não sei se for um 4x0, tá bom? Eu não sei se for um 4x0, tá bom? Eu não sei se for um 4x0, tá bom? Eu não sei se for um 4x0, tá bom?